Os integrantes do Parlamento Jovem do Recife realizaram a primeira reunião para discutir o regimento interno do Parlamento. Os detalhes na reportagem. O regimento interno da Câmara Municipal do Recife é uma resolução que traz as regras para o funcionamento do Legislativo Municipal, definindo, por exemplo, como deve ser a posse dos vereadores, a eleição da Comissão Executiva, a composição das comissões permanentes, a realização das reuniões ordinárias e solenes, enfim, todas as atividades da Casa de José Mariano. Da mesma forma, o Parlamento Jovem do Recife também possui um regimento interno. São 55 artigos, que passaram por uma modificação há dois anos. Mas o atual Parlamento Jovem decidiu fazer uma nova revisão. Por isso, eles elegeram uma comissão especial de revisão e já começaram a trabalhar. O Parlamento Jovem, o regimento dele, a última alteração foi em 2015, então há dois anos atrás. A gente estava sentindo muito esse déficit, tivemos alguns problemas na eleição, então tomamos a iniciativa. O presidente Daniel Roberto, nessa nova gestão, teve essa visão de criar a comissão especial. Quem está à frente da comissão é o vereador Celton Lucas, eu estou como titular na comissão. Hoje, agora no mês de setembro, estamos em discussão, estamos, creio que no artigo 10 ainda. E estamos indo, estamos caminhando, eu creio que vai dar certo. Nosso prazo era agosto, pensávamos que iríamos conseguir em dois meses, mas creio que não, porque o regimento é algo muito importante para a juventude e a gente está fazendo melhor para a classe, para a juventude. O Parlamento Jovem foi criado na Câmara do Recife para oferecer a um grupo de jovens eleitos a experiência de ser um parlamentar. O presidente da comissão especial de revisão do regimento interno é o parlamentar jovem Celton Lucas. Ele falou sobre as mudanças que estão sendo discutidas. A principal delas é a alteração no processo seletivo. A proposta é que, a partir da próxima edição, a comissão da juventude da Câmara assuma essa responsabilidade. Então, é uma proposta bem bacana, o pessoal gostou e está sendo incluído nesse regimento. A alteração para que, nas próximas eleições, na próxima candidatura, seja puxado o documento pela comissão de juventude da Casa José Mariana.